Olá, vamos conhecer o Google Sites. Essa plataforma pode servir de grande ajuda no contato de alunos e professores, seja para apresentação de portfólios e atividades em geral. Na tela inicial, temos duas sessões. A primeira sessão, demarcada na área superior, para iniciar um novo site. E a sessão inferior mostra os sites desenvolvidos vinculados à sua conta Google. Vamos começar apresentando as funcionalidades da plataforma para a criação de sites. Clicando no botão galeria de modelos no canto superior direito, podemos ter acesso a modelos pré-definidos da plataforma baseados em temas diversos como pessoal, trabalho e educação. Selecionaremos no tema educação o modelo turma para conhecermos as ferramentas. Na barra superior superior, à esquerda, podemos nomear o site. À direita, temos algumas funções. A primeira função, desfazer a última ação, simbolizada por essa seta retornável. A segunda função, com a seta adiante, refazer a última ação. A próxima função, visualizar, possibilita que você consiga observar o seu site em versões de dispositivos diferentes, como celular, tablet e computador. A função a seguir, compartilhamento do link do site, só que ela só é disponível se o site estiver publicado. A próxima função é para o compartilhamento do documento, seja para edição ou visualização. A última função, para configurações acerca do site inteiro, como navegação, imagens da marca, ferramenta dos leitores, análise e até a disponibilidade de um banner de aviso. Ao final, no canto superior direito, temos o botão para verificar o histórico de versões, duplicar o site, entre outras informações. E o mais importante, o botão de publicação, que iremos fazer uma simulação no final do vídeo. Abaixo desta barra superior, temos a tela central, que é a responsável pela personalização do site, que trabalha junto com o menu lateral. As páginas são criadas a partir da inserção de blocos personalizáveis. Todo bloco selecionado apresenta no canto esquerdo uma seleção de opções de manipulação. Dentre as funções, temos a opção de excluir o bloco ou a seção, alterar o plano de fundo ou duplicar. Também, com característica personalizável, temos como ajustar o tamanho dos elementos. Por exemplo, podemos ajustar a largura e alinhar da forma que a plataforma permite. Como estamos utilizando o modelo pronto, por padrão, é apresentada essa imagem de fundo no banner inicial. Vamos alterar? Para fazer isso, basta passar o mouse sobre a imagem e clicar em alterar imagem no canto inferior esquerdo do banner. Também podemos alterar a dimensão do banner. Ao lado, clicamos em tipo de cabeçalho e podemos definir se queremos o banner. Na definição capa, banner grande, banner e somente título. Vamos para o menu lateral. Nele, possuímos três tipos de aba. A aba Inserir, a aba Páginas e a aba Temas. Vamos começar pela aba Inserir. Logo abaixo de sua apresentação, possuímos opções de inserções, como caixa de texto, imagens, incorporações da web e recursos do próprio Google Drive. Para inserir, basta clicarmos uma vez sobre o elemento desejável e ele será inserido na página. No caso de imagens, podemos enviar diretamente no nosso computador através de fazer o upload ou escolher diretamente de fotos que estão alocadas no Google Drive, clicando em Selecionar. Na seleção Drive, você pode compartilhar os elementos gerais da plataforma como planilhas, documentos e fotos. No entanto, é importante ressaltar que a permissão esteja livre ao público. Logo abaixo, temos opções variadas de elementos para um site. Irei apresentar os mais utilizados, como carrossel de imagens, botão e marcadores. Para utilizar o carrossel de imagens, é necessário a inserção de pelo menos duas imagens. Para adicionar as imagens, basta clicar no botão de mais e optar pela forma de upload ou seleção. Os botões irão servir de grande ajuda para você redirecionar links. No campo Nome, você irá inserir o nome que será apresentado no botão e no campo abaixo, Link, você irá inserir o link que você deseja redirecionar ao usuário. Ao preencher os dois campos, basta dar um clique em inserir e pronto, o botão estará pronto para ser utilizado. Os marcadores delimitam uma área para inserção de elementos gerais, como documentos, fotos e próprias integrações do Google. São bastante eficazes na preparação de um site e edição. Permitem que você consiga definir o espaço do elemento antes mesmo dele ser inserido. Vamos seguir para a próxima aba, a aba Páginas. Nela, você irá trabalhar na navegação do site, podendo criar diversas páginas ou redirecionamentos para sites externos. Todas as páginas criadas geram links na barra superior do site. Para criar uma página, basta selecionar o botão inferior de mais e clicar no botão Nova Página. Adicionar o nome desejado e após isso, clicar em Concluído. Para criar um link, basta clicar no botão Novo Link. No campo superior, adicionar o nome desejado e no campo abaixo, inserir o link. Também, podemos definir se será aberto em uma nova guia do navegador. Após definido, basta clicar em Concluído. Na última aba do menu lateral, temos a aba Temas. Nela, são apresentados diversos estilos diferentes para o seu site, podendo alterar cores, fontes de texto e todo o estilo do seu site. Por último, vamos aprender a publicar o site. Para isso, vamos utilizar o botão Publicar no canto direito da barra superior. Basta clicar uma vez e no campo Endereço da Web, inserir um nome que represente o site e clicar em Publicar. Pronto, agora seu site está publicado. Para acessá-lo, podemos utilizar a função Copiar Link da barra superior e acessar o site. Este foi o tutorial de funcionalidades básicas do Google Sites. Faça um tour na plataforma para conhecer melhor. Espero que tenha ajudado. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí Abertura